Já autorizado, Vinícius Pacheco, partiu para a bola, para o gol! Gol! Ali tentou de letra o Vinícius Pacheco, a bola sobrou com o Gabriel Pereira, Paulo Sérgio, chutou para o gol! Gol! Gol do Fortaleza! Virou lá no lado esquerdo com o Rafael Carioca, vai a equipe do Ceará, olha o Rafael Carioca, passou bem, chutou para o gol! Fez a defesa do goleiro, o Max Sobrou! Gol do Ceará!